José Welleson abre luta, ganha a jogada, bateu rasteiro, abre o gol! Gol no Vitória! É dele, é de Givariudo com 6 minutos no primeiro tempo. Vitória 1, Botafogo 0 para a festa da torcida baiana aqui em São José dos Campos. Uma jogada toda, ela construída pelo José Welleson pelo lado direito, passou entre dois jogadores do Botafogo, cruzamento rasteiro. E o Givanildo esticou o pé, foi ali no limite para empurrar a bola para dentro do gol, está aí a coreografia. Comemoração do é gol! Os jogadores do Vitória, Givanildo abre o placar, Vitória 1 a 0. É a bola pelo alto, subiu Dória, tocou no canto! Gol! Vamos ao Botafogo! É dele, Vitória! 21 minutos no primeiro tempo, empata o jogo! Ninguém marcou, ele subiu à vontade, conseguiu um toque perfeito no canto, longe do alcance do goleiro Juan. Cobrança de escanteio do Wellington, foi na medida. E o toque de cabeça no cantinho, um para o Botafogo, um para o Vitória. Vem para o ataque, o Mauri levantou, Agdon de cabeça, foi no travessão, olha o rebote, o Willis! Gol do Vitória! Declaração de amor do Willis! Torcida vibrando na arquibancada. E o Vitória passa na frente, dois para o Vitória, um para o Botafogo na falha do Dória. Agdon carimbou o travessão, mas o Willis não desperdiçou o rebote. Dois Vitória, um Botafogo, 17 do segundo tempo. A marcação do Botafogo não acompanhou. A gente percebe que o Agdon cabeceia ali sozinho, entre dois zagueiros, e o Willis, que estava na sobra, também não teve o acompanhamento. O ataque do Vitória se sentiu muito confortável, muito à vontade ali. Final dramático aqui em São José dos Campos, 49 minutos. Partiu o Alano, levantou para a área, Dória! Vamos ao Botafogo! É dele, Vitória, de cabeça, 49! No final dramático, um gol, que põe de novo o Botafogo na disputa. O Vitória tinha um minuto para segurar a classificação e não conseguiu. Vitória, o show de novo, a cabeça! Repete-se o filme do primeiro tempo! Vitória saiu na frente, o Botafogo de cabeça, chegou o empate! Vai para a bola, de pé direito! Gol do Vitória! Agdon abre a série fazendo, convertendo para o Vitória. Sidney vem para cobrar para o Botafogo. Você viu de novo ali a bela cobrança do Agdon, tirou da fotografia o goleiro. Veja aí, ó, fotografia é essa, bola aqui no canto, sem o goleiro. Sidney, autorizado! Vai trotando ali para a bola, partiu, pé esquerdo! Gol do Botafogo! Empata na primeira cobrança, os dois times convertem. Um para o Vitória, um para o Botafogo. Segunda cobrança do Vitória com o zagueiro Josué, você está vendo? O bom chute. Foi no canto invertido em relação à cobrança do Vitória. Olha aí de novo, o goleiro não saiu na fotografia. Expectativa em São José dos Campos. Partiu Josué e converteu! Dois para o Vitória, um para o Botafogo. Vai com aproveitamento de 100% o Vitória em duas cobranças. Peraí, que boa cobrança do Josué. Bateu firme, bateu no alto. Os goleiros, por enquanto, não acertaram o lado da cobrança. Carlos Amadeu do Vitória. E o Dedé pronto para a cobrança. Segunda no Botafogo. Está autorizado, toma pouca distância da bola. Embaixo do gol, Juan. Partiu o Dedé, foi para a bola e foi para fora. Desperdiça a segunda cobrança. O Dedé jogou pela linha de fundo. Tomou pouca distância da bola, só três passos. O Juan foi bem para a bola, mas ela foi longe. Mas Givanildo partiu, bateu e fez. Três para o Vitória, um para o Botafogo. Olha que essa cobrança foi ali ao alcance do goleiro. Mas foi forte. E o Givanildo aumenta a vantagem do Vitória. Sassá procurou ali a melhor posição para colocar a bola. Arrumou na marca do pênalti. Toma distância, vai para a batida. O goleiro mostra ali o canto direito. Sassá, foi para a bola. Pegou, Juan. O goleiro do Vitória segura a terceira cobrança do Botafogo. Vai partir para a bola. Embaixo do gol, Andrei. Partiu, Gabriel. Para fora, para fora. E mantém o sonho do Botafogo vivo. Mas a vantagem do Vitória... Ainda é grande. É só converter a última cobrança. O Botafogo vai ter que fazer os dois gols. E ainda evitar que o Vitória converta a sua quinta cobrança. Lá vai o camisa 5, o capitão do Botafogo. Partiu para a cobrança. Bateu! Juan! Herói da classificação do Vitória! Evita o gol! Desolado Jadson! A festa é toda para o goleiro do Vitória que pegou dois pênaltis. Ele foi bem para a bola. E com a mão esquerda segurou a cobrança do Jadson. O Vitória está nas oitavas de final para pegar o Rondonópolis. Três para o Vitória, um para o Botafogo. Em quatro cobranças, o Botafogo só fez uma. O Vitória converteu três. O Vitória está classificado. E o herói tem nome. É Juan! O goleiro do Vitória. Jogadores do Vitória fazem a festa. Os torcedores também. O Botafogo deixa o campo eliminado. A festa é dos jogadores do Vitória. Que vão lá do outro lado para comemorar junto com os torcedores.